A Polícia Civil procura um integrante de uma quadrilha que fez dois assaltos às joalherias em outubro do ano passado. Hoje cedo, uma jovem de 19 anos foi presa e agora só falta encontrar aí o último suspeito. Vamos saber, precisa pegar esse cara logo. Mônica Vieira, suas informações. Boa tarde. Boa tarde, Glaucia. Boa tarde a todos que acompanham o JL. Segundo a Polícia, Glaucia, Maurício Júnior Mariano, de 20 anos, conhecido como Mau Mau, participou de dois roubos. Um no shopping em Daza Norte e o outro em Águas Claras. Nesse último caso, um homem foi baleado durante a fuga dos suspeitos. Mau Mau tem dois mandados de prisão preventiva em aberto e é considerado foragido da justiça. E na manhã de hoje, a segunda integrante desse trio foi presa na casa de um parente, em Sobradinho. As investigações apontam que ela e Mau Mau se passavam por clientes nas joalherias. Ela pedia para ver os objetos mais caros e, em seguida, a dupla anunciava o assalto. O terceiro integrante ficava do lado de fora para ajudar na fuga. Ele foi o primeiro a ser preso. No shopping em Águas Claras, câmeras de segurança flagraram o momento do roubo e a movimentação dos criminosos. Nas imagens, dá para ver que os seguranças percebem o assalto e tentam impedir a fuga. Houve troca de tiros e os criminosos fugiram, mas foram presos dois, faltando um último suspeito agora. Agora a polícia está atrás do Maurício. Olha bem para o rosto dele, gente, e você que tiver informação, ligue para a polícia. Lembrando que a denúncia pelo 197 é sigilosa, você não precisa dar o seu nome. Mas observe bem o rosto do Maurício e quem puder ter visto ele em qualquer lugar, avise a polícia civil pelo 197. Volto com você no estúdio, Glaucia. Ok, Mônica, obrigada. Viu pelas suas informações, viu ali a cara, a estirpe do sujeito. Doce do Maurício.